Bem-vindo ao canal Venho para esta notícia do cantor Belo, já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Graciane Barbosa usou as redes sociais para comentar o motivo do cantor Belo está fazendo show sentado e falou que cantor Belo está trabalhando com dor, dor no ciático, uma das piores dores que uma pessoa pode sentir. Quem já teve sabe do que estou dizendo. Mesmo com muita dor, sem aguentar ficar em pé, foi lá e fez o show em respeito aos fãs e às pessoas que lá estavam para ouvir a sua voz, disse Grácia. Vale ressaltar que Belo tem uma agenda de shows bastante badalada e costuma faturar em torno de 700 mil reais por mês. Belo e Graciane Barbosa estão acostumados a se envolverem em polêmicas na mídia. Dessa vez, o casal foi processado por um hospital. Graciane precisou de atendimento médico em 2018 no São Camilo Ipiranga. Na época, Belo pagou a quantia de 3,5 mil reais, mas uma nova taxa foi cobrada pelo hospital. É gente não é segredo para ninguém que o cantor Belo tem dívidas, mas que ganha muito dinheiro. Tomara que ele melhore as dores e volte a cantar de pé novamente sem dores. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!